No Egito antigo, Pitolomeu ergueria uma linhagem de filhos, assim tornando-o a dinastia Pitolomaica, até que chegaria o Pitolomeu XII com seus seis filhos e filhas, e uma dessas filhas pira uma para se destacar, essa tal filha se tornaria tão importante ao ponto de ser uma grande influência na história da Roma, e também foi a última faraó do Egito. Essa mulher também é conhecida como a mulher mais bela de toda a história, eu apresento a vocês a Cleópatra. A Cleópatra nasceu em 69 a.C., sua cidade de nascença seria a Grande Alexandria, a Cleópatra fazia parte da linhagem do Pitolomaicas, e as filhas podiam adotar até três nomes diferentes, esses sendo Cleópatra, Arzinoi e Berenice. Durante sua vida, Cleópatra estudou diversos estudos, dentro deles seriam matemática, letras, astronomia e filosofia. A família da mesma era incestuosa, isto era por conta da ideia de preservar a linhagem da família, o mesmo aconteceria com a Cleópatra. Então, quando seu pai morreu, deixando seu trono para Pitolomeu XIII, a Cleópatra se casaria com ele para poder ficar no poder, isso com seus 18 anos de idade. Esse casamento teria um final precoce com o divórcio e o isolamento de Cleópatra na Síria, no ano de 49 a.C. Durante esse exilamento, a Cleópatra se daria diferente com o Júlio César, que consequentemente acabou virando seu novo amor, e no fim ajudou ela a reconquistar o trono de faraó em Alexandria, com o apoio militar romano. Mas para isso, ela precisou se casar com seu outro irmão, Pitolomeu XIV, que mais tarde viria a morrer por envenenamento, assim virando a governante do Egito, assim conseguindo o que ela mais queria. Ao nascimento do filho de Cleópatra, com o Júlio César, o pai foi esfaqueado, o que fez com que a Cleópatra voltasse para o Egito com seu bebê. Agora mesmo, governava o Egito com apenas uma sua criança. A Cleópatra sempre era um brilho por onde andava, com suas joias de alto valor, e vestimento que pouca cobria o seu corpo, e sua pele que mostrava ser bem cuidada. A sua maquiagem parecia até mesmo coisa de outro mundo para os olhos daquele povo. Após um tempo da morte de seu marido, Cleópatra conheceu Marco Antônio, o que era antigo subordinado de Júlio César, que havia virado um governante de Roma. Marco Antônio era casado, mas sempre mantinha uma relação com a rainha egípcia, o que tempos mais tarde viria a se tornar um casamento, e com seu novo marido, Cleópatra, teria mais três filhos. Mas essa aliança viria a calhar um enorme problema. No ano, Otaviano começava a dizer que Cleópatra controlava todas as ações de Marco Antônio, assim virando uma traição para os romanos. E por conta disso, no ano de 32 a.C., o Senado Romano declarou guerra contra ela. E no ano seguinte, a guerra atingiria o seu clímax. Assim, a Cleópatra comandou várias e dezenas de navios de guerras egípcios para uma batalha no mar, um tritano e um otaviano, o que acabava virando uma derrota para a Cleópatra. Assim, a República Romana dava o seu fim e iniciava o grande Império Romano. Com esse trágico final, Marco Antônio se suicidava com sua própria espada aos 53 anos de idade, e Cleópatra, com seu orgulho, não aceitava viver uma vida dentro de uma prisão, e também se sem o seu amado marido. Então, a mesma pegou uma cobra da espécie Aspide e deixou que aquele animal dava sua picada em seu peito. Logo, sentindo aquele veneno entrar em suas correntes sanguíneas e passar por todo o seu corpo, assim o efeito de veneno, Cleópatra sentiu o final da sua vida, uma morte lenta e dolorosa, e assim Cleópatra viria a morrer. Legenda Adriana Zanotto